Música 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 Beleza Ó, fechaduque Vamos pra fechar o outro Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó E o Beatles, o E o Chega lá, chega lá, gente Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar também do salão Vai, vai, vai 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 Eu vou chamar agora Eu vou chamar agora Eu vou chamar agora Não Não São bombeiros São bombeiros Queriam ter estourado na dopa roi Cantadores E o Que O Teo Este ano a coisa vai levantar Tão Componheiros da Folha Alegria vem ter que começa a ser Santo Pouro já tem cada azul Uma hora e tem que ser De roteira janeiro O 간inho tem que ser De roteira janeiro Esse ano tem um paulho Isso é mundo a solteiro Esse ano tem quem se quer de janeira e o negro Esse ano tem quem morre Isso não é solteiro Esse ano tem quem se quer de janeira e o negro Entrinha feliz, vou na cama do cantor Canta tudo isso Livre ou meios Esse ano a coisa vai levantar dor Descompanhe tudo isso da alegria A alegria vai ter que começar sendo Seu cantando já vem pra mais um Esse ano tem quem se quer de janeira e o negro Esse ano tem quem se quer de janeira e o negro Esse ano tem quem morre João São Pedro, esse ano tem que ser É de janeiro a janeiro Esse ano tem cor, São João São Pedro 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 Amém. 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 Amém.